Quantas vezes esse ano você tomou um café da manhã apressado sem se dar conta de que a vida te deu mais um dia cheio de possibilidades? Quantas vezes almoçou sem olhar para o lado e deixou escapar uma daquelas pequenas surpresas que te enchem de alegria? Quanto tempo perdeu com preocupações bobas e se esqueceu do que realmente faz a diferença? Quanto tempo tirou para cuidar de você, da sua saúde? Afinal, com uma rotina tão corrida, é preciso saber aproveitar o seu tempo para que mesmo apressadas, suas manhãs sejam mais gostosas, suas companhias sejam mais positivas, seus hábitos sejam melhores. No ano que está chegando, você vai ter 365 novos motivos para fazer diferente. E por que não começar hoje mesmo? Então, mesmo em meio a tantas coisas por fazer, assuma o compromisso de transformar a sua vida a partir de agora. E conte com a gente para dar o primeiro passo. Essa é a hora de mudar. Por uma rotina cada vez mais feliz e saudável. Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Antônio Azambuja. Estou muito entusiasmado e honrado em poder estar aqui com todos vocês nessa Academia de Sucesso Herbalife. Incrível, ainda mais depois dessa extravagância. Galera, o que foi essa extravagância? Impressionante. Estou até agora ainda, sabe, tentando entender isso tudo, mas ao mesmo tempo extremamente animado, extremamente entusiasmado. Parece que a gente começou ontem e olha que eu tenho algum tempo nesse negócio. Então, eu juro para vocês que foi muito mais do que eu esperava, mas muito mais, porque eu já esperava algo extraordinário, mas realmente tivemos os melhores palestrantes que poderíamos ter nesse momento. Tivemos, assim, a organização, a forma de apresentação. Parabéns, corporação. Parabéns a todos os líderes que comandaram esse show da extravaganza. Nunca na minha vida, eu tenho 25 anos de Herbalife, que eu iria imaginar que nós poderíamos ter um evento deste nível, sentado em casa, a partir da nossa casa, no conforto do nosso lar, sem ter que viajar, sem ter... E com este nível de evento. E, galera, vamos combinar. Que promoções! Eu não sei contar vocês, mas eu estou assim, que já sabe quando você está enlouquecido. Nós vamos falar disso mais tarde. Mas hoje, o nosso objetivo aqui é ajudar a gente, neste momento, entender o que nós precisamos fazer até o final do ano para tirar o máximo de proveito de tudo que nós vimos na extravaganza e evoluir dentro do nosso negócio Herbalife. Eu lembro que, exatamente, há 25 anos atrás, quando nós começamos, eu faço parte da equipe de presidentes hoje, presidentes executivos da Herbalife. Mas, naquela época, eu era uma equipe mundial, que eu tinha três meses na Herbalife, foi a nossa primeira extravaganza. e eu imaginava, quando eu iniciei na Herbalife, o que eu buscava mesmo era complementar a minha renda. Eu trabalhava em um banco, era gerente na área de recursos humanos de um banco, tinha um salário razoável, não estava satisfeito, logicamente. Trabalhava muito, com três filhos pequenos e tal. E, ali, eu comecei na Herbalife, que também, das duas coisas interessantes, que, no início do meu negócio... Primeiro, eu fui conhecer o portado da Herbalife, que não foi por livre e espontânea pressão, porque ele convidou que é a minha sogra, e eu estava devendo uma grana a ela. Então, eu fui para uma apresentação, foi um STS, viajei 300 quilômetros, mais para levá-la na minha cabeça, do que eu próprio assisti, e saí de lá enlouquecido, com uma visão totalmente diferente do que eu imaginava. E eu vi ali que eu poderia, sim, começar um negócio e complementar a minha renda, independente do tempo que eu tinha, das habilidades que eu tinha, enfim, todo aquele momento que estava acontecendo na minha vida. E aí, passou alguns meses, teria uma extravaganza na Venezuela. E eu também não tinha intenção de ir na extravaganza, por razões óbvias, né? Dinheiro, tinha que investir, uma viagem, na época era 2.500 dólares, tempo, não tinha tempo que eu trabalhava o dia inteiro no banco, segunda a sexta, ainda fazia universidade à noite. eram muitas coisas que eu tinha que deixar de fazer ou tentar organizar para poder ir nessa extravaganza. E aí, o meu mentor, Pedro Cardoso, membro do Clube Tchernas, hoje, né? Então, o Pedro, na época, era presidente, e o Pedro ligou e não deu opção. Ele simplesmente perguntou quantas pessoas eu estava levando para a extravaganza. Eu falei que não sabia se eu ia poder ir na extravaganza, e ele me perguntou o que eu queria nesse negócio. se eu queria realmente fazer um grande negócio, ganhar dinheiro, ou se eu queria ganhar pouco dinheiro. Então, eu disse, não, claro que se der para ganhar, então você tem que estar na extravaganza nos vendo lá. E aí, eu tive que ir atrás de pacotes e tal, e ligar para algumas pessoas do grupo, com a mesma atitude que ele falou comigo, e assim nós conseguimos ir um grupo para a nossa primeira extravaganza. Mas, confesso que eu fui para aquela extravaganza, do tipo assim, eu já estava ganhando uns 3 mil, e eu pensei, poxa, se eu conseguir ganhar 6 mil, dobrar, sério, essa extravaganza, vai ser o máximo, porque isso já era basicamente mais que o dobro do meu salário na época. Então, eu ainda tinha uma visão pequena do negócio Herbalife até chegar para a extravaganza. E naquela extravaganza, o que aconteceu é que tudo mudou. Não é que eu consegui visualizar, por você, presidente, eu vou citar, mas eu vi que eu poderia ali conseguir algo que jamais eu conseguiria no meu trabalho com banco. E eu comecei a pensar, poxa, acho que eu posso chegar a uns 10 mil reais por mês, eu posso viajar, eu posso ter algumas coisas. Eu não sabia exatamente, não conseguia dimensionar isso, mas eu saí daquela extravaganza com, sabe, decidido a fazer algo diferente na minha vida. Então, de lá para cá, realmente, o nosso crescimento foi bacana. Saímos daquela extravaganza e plantamos o nosso primeiro plano de 90 dias, porque eu não sabia como começar a falar, não adianta você pensar, quando a gente sai de uma extravaganza, a gente sai que é abraçar o mundo, né? A gente, como é que eu faço para chegar a Tchernas, no próximo ano e tal, eu quero chegar a presidente, e muitas vezes tem pessoas que chegam e falam, Antônio, eu estou tão animado, pode escrever aí, em um ano eu vou ser presidente nesse negócio. Não que seja impossível, tem pessoas que chegaram em um ano, tá? Mas, na verdade, o que importa é o que eu vou fazer, começar a fazer amanhã, é o que eu vou fazer nos próximos 30 dias, é o que eu consigo fazer consistentemente durante 90 dias. E na Herbalife existe uma coisa que já é, faz parte da empresa, está enraizada na empresa em todos os vidros, como é que se chama plano de 90 dias. Ou seja, de 90 em 90 dias, nós vamos desenvolvendo, vamos planejando e ajustando, e vamos intensificando algumas ações, vamos substituindo algumas coisas e vamos aprimorando nosso trabalho, desenvolvendo a cada 90 dias. e é assim que a gente cresce na Herbalife, não é eu vou fazer um plano de 10 anos. Não, eu tenho que fatiar isso em 90 dias, porque nós vamos crescendo baseado em resultados. Entenderam? Então, foi assim que nós crescemos, foi assim que nós chegamos a Gete no sexto mês de Herbalife, depois equipe de milionários com um ano e meio de Herbalife, depois equipe de presidentes com oito anos de Herbalife. Mas sempre, não é que a gente sempre esteve 100% focado no plano de 90 dias, mas sempre que fizemos sérios planos de 90 dias, houve crescimento e criamos momento no nosso negócio. Ok? Então, gente, para auxiliar nesse assunto dos 90 dias, o que acontece? Nós saímos agora da extravaganza. Loucura total. Loucura total. Eu, que tenho 25 anos da Herbalife, estou doido. Imagina uma pessoa que está começando agora. Eu imagino que o cara está assim, que ele está, sabe, o cara fica olhando para as paredes, e agora, e agora, e agora, e aí, 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 o que eu faço? Mas a gente, o que está claro? Quando a gente sai de uma extravaganza, o que está claro, imagina, para todo mundo? Aquilo que nós queremos alcançar. Não sabemos nem muito bem como é que é isso, mas o que eu quero, o que a Herbalife pode me trazer? Então, para auxiliar todo mundo aqui, a primeira coisa, e eu fiz isso, tá? A primeira coisa, eu lembro que eu saí lá da Venezuela, fui para o hotel no último dia, nós tivemos que viajar no dia seguinte, e eu peguei aquelas anotações todas da extravaganza, e comecei a ler, e aí eu peguei uma folha em branco, e fui, porque eu escutei isso na extravaganza. O que você quer alcançar com esse negócio da Herbalife? Imagina, eu estou começando na Herbalife, né? Muita gente fala assim, ah, eu quero alcançar, quero ser presidente, quero ser chairman e tal, mas vamos colocar algumas referências, algumas coisas mais que têm a ver com a sua vida, o que você gostaria, como é que você gostaria que fosse a sua vida, você gostaria de ter mais liberdade, mais segurança, você gostaria de viajar, você gostaria de conviver com pessoas mais, sabe, mais cultas, pessoas que pudessem te auxiliar, naquilo que você busca para ter a vida dos seus sonhos, sabe, aquela coisa que está tão distante, eu já tinha engavetado meus sonhos, vários deles, aqueles sonhos que eu tinha lá aos 15, 16, 17 anos, 20 anos, aos 33 eu estava numa outra realidade, que era acordar 6 da manhã, preparar para ir para o meu trabalho, chegar em casa à meia-noite, e vindo da universidade, com três filhos e tal, e trabalhando que nem um maluco, né? E de repente eu estou numa extravaganza, e eu comecei a ver, poxa, mas como eu gostaria que fosse a minha vida? E aí eu vi que a Herbalife poderia me trazer isso, como eu não tinha a menor ideia, eu não tinha exatamente claro isso, mas eu vi ali uma grande oportunidade. Mas tem uma coisa que a gente aprende, que a gente vê, que eu vi na extravaganza, que é assim, o que eu preciso fazer para alcançar o que eu quero? Então a primeira coisa, eu vi que eu precisava me tornar uma pessoa melhor, eu precisava entender esse negócio, eu precisava estudar Herbalife, eu precisava, sabe, fazer perguntas, eu precisava estar próximo de líderes, eu precisava entrar num sistema de desenvolvimento. Quando eu entrei na universidade, para me formar em administração de empresas, o que é a universidade? Um sistema de formação de profissionais, né? E muitas vezes essas universidades, no nome de determinados cursos, a gente é formado para trabalhar para alguém. E aqui na Herbalife, nós precisamos fazer algo e criar uma formação para sermos independentes. Então eu preciso tomar decisões sérias, eu preciso levar isso muito a sério e tomar muito cuidado, porque, olha só, você tem, vamos imaginar, você trabalha num banco, como eu trabalhava, você tem uma outra atividade que já te toma o teu dia inteiro. É facinho, é fácil, né? Você não ter tempo para a Herbalife. Poxa, mas o meu trabalho me absorve. Mas quando eu sei que aqui na Herbalife, se eu fizer o que tem que ser feito, que eu ainda não sei exatamente como vai ser, mas se eu fizer o que essas pessoas estão fazendo, que eu vi aqui na extravaganza, o que vai acontecer? Onde eu posso chegar? Se eu chegar nesse nível de habilidade, se isso desenvolveu. E para isso, eu tenho que entrar num sistema de aprendizado. Eu não posso esperar que o que eu aprendi no banco vai me levar a um outro nível na Herbalife. Não é isso. Vai ajudar algumas coisas que eu aprendi, alguns conceitos. Mas eu preciso entender a linguagem, eu preciso entender a forma que se faz o negócio, aquilo que até ontem não me parecia importante, mas é muito importante. A importância do meu testemunho, do meu resultado pessoal, da minha vibração, quando o olho brilha, da minha crença, eu acreditar que é possível. Então, eu preciso tomar uma decisão. Se eu realmente quero fazer esse negócio, do jeito que tem que ser, do jeito certo, ou eu quero ir pela minha cabeça. E eu confesso que em alguns momentos, eu comecei a fazer algumas coisas pela minha cabeça. Graças a Deus, eu sempre ia consultar os meus líderes e eles falavam, de onde você tirou isso? Onde é que você escutou isso? Viu alguém falando isso? Não, então esquece. Não está. Porque tudo aqui já foi testado, já foi tal. Então, ganhe tempo. Copia aquilo que está dando certo. Mas decida, decida em fazer algo para alcançar o que você quer na sua vida. Que pode ser diferente do que eu quero, do que o teu irmão quer. O importante é não deixe que outras pessoas influenciem e prejudique você a não alcançar os seus sonhos. Então, o que nós fazemos? Nós listamos tudo o que a gente quer para a vida do longo prazo. Eu lembro que eu botei lá, poxa, eu quero viajar, quero conhecer país, eu quero conhecer a Europa, poxa, eu quero um dia poder ir para o Havaí. Coisas assim. Eu estava tudo lá na minha lista. Quero, poxa, um dia quero comprar um carro importado. Sabe? Eu estava tudo lá na lista. Só que isso não pode estar no meu plano de 90 dias. Eu não vou fazer isso agora quando eu estou começando nesses três meses. Você está mais tempo na Herbalife, bacana, isso já pode estar no teu plano de 90 dias. Mas, agora, quando eu estou começando, não, eu tenho que focar o que eu posso fazer que está nas minhas mãos agora. Uma referência que é bacana para inspirar a gente no plano de 90 dias são as promoções. Então, se eu pensar assim, poxa, eu talvez não possa comprar a casa, mas eu posso ganhar essa mala. Eu posso, sabe, ganhar esse prêmio. Eu posso ganhar essa bolsa bacana, esse óculos. Poxa, isso aqui dá para, dá para, entendeu? Eu posso ganhar esses prêmios. Poxa, se eu fizer um, eu posso entrar para esse time aqui na Herbalife. Eu posso ganhar esse evento lá em São Paulo. Posso ser black. Posso ser, sabe, essas coisas. Então, a gente vai, aquilo que eu imagino que eu quero, e aí, depois eu vou explicar um pouco melhor a força e o poder das promoções, nesse sentido. Mas, as promoções é uma referência de algo que vai criar um impulso e vai fazer com que eu, focando em ganhar esses prêmios, eu construa um negócio muito bacana e muitos clientes, muitos consultores e supervisores, e assim, eu vou para um outro patamar até o mês de dezembro. Então, os meses mais importantes da nossa vida nesse momento, qual é? Qual é o mês mais importante? A gente que gosta muito do mês de maio, eu gosto muito do verão, mas agora, os meses mais importantes da nossa vida é, vai lá, outubro, novembro, dezembro, não há outro, tá? E se eu não tomar uma decisão rápida, e se eu não decidir elaborar um plano agora, de ações, vai passar, e aí, quando eu vejo, já é janeiro e foi, e eu não criei momento, não peguei essa onda, esse grande momento, era, vai lá, pós-extravagâncio. Então, aí começa, o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Então, vamos lá. Primeiro, se você já tem experiência na Herbalife, se você já tem mais tempo de Herbalife, você já está fazendo algo e você só tem que ajustar o que você está fazendo, tirar aquilo que não está trazendo resultado, cortar algumas ações, melhorar alguns hábitos, e isso é, essas informações todas que nós tivemos desses palestrantes inacreditáveis, que gente, que palestrantes, que sorte nós tivemos na extravaganza com essas pessoas, né, a Rodica, o Sérgio e muitos outros, não vou falar, entrar aí, mas tivemos muita, muita sorte, porque é a mensagem certa, no momento certo, e então está todo mundo de parabéns por trazer essas pessoas. e olha só, o que nós vimos aqui? Que todo mundo que cresce, todo mundo está crescendo, qual é o plano dessas pessoas? Está focado em quê? Resultado pessoal, mas vender e recrutar, vender e recrutar, tirar dos clientes a nossa base de pessoas que vão construir o negócio. Então, para quem está começando, primeira coisa é criar um testemunho de lucro, grana, impactar pela sua história, criar senso de urgência, sabe, ah, no meu plano, por isso que o plano de 90 dias não é um plano de três meses, então ele fala assim, agora eu vou fazer um plano de três meses, é diferente, plano de 90 dias, o que é 90 dias? Porque é diário, é todo dia, eu tenho que planejar as minhas ações diariamente, focadas em quê? Em vender e recrutar. Então, o que eu faço, o que eu vou fazer, que decisão tomei fazer para gerar contatos, para fazer clientes, e o que eu vou fazer para recrutar o percentual desses clientes que já estão tendo resultado para duplicar o meu negócio. Então, esses dois pilares é que tem que estar focado o meu plano. Existem outras coisas que vão contribuir para o nosso êxito, nosso sucesso no negócio Herbalife, nosso desenvolvimento pessoal, nossas habilidades, ensinamentos, só que isso, o que vai acontecer? Isso vem com o tempo, porque a gente olha aqueles palestrantes que dizem, olha que mente, olha que desenvolvimento, a gente esquece que as pessoas estão na Herbalife há um tempo e vêm desenvolvendo, estão todo dia aprendendo algo novo. Mas quando eles começaram, a primeira coisa foi o resultado dos produtos e começar a fazer clientes, fazer clientes, fazer seus primeiros 10 clientes, depois seus primeiros 20 clientes, depois 50 clientes, e isso cria um resultado de dinheiro que vai inspirar outras pessoas a perguntar o que nós estamos fazendo e aí começa o recrutamento. Então, não espere também ter que fazer muitos clientes para você recrutar o seu primeiro distribuidor. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi vender, fazer, eu acho, meus primeiros 10 clientes e já comecei a contar essa história para os meus irmãos, já comecei a contar essa história para todo mundo e ali começou dentro do mesmo mês já fazer meus primeiros 5, 6 novos consultores e pronto, e já começaram a vir supervisores e é assim que funciona. Tá ok? Então, isso tem que estar elaborado no seu plano logicamente, eu vou falar disso, mas com a ajuda do seu mentor. Então, um plano de 90 dias, ele basicamente tem que ter duas partes, o plano em si, que é o que fazer, onde eu escolho as ferramentas, os métodos, o que eu vou focar, o que mais me agradou, com a ajuda do meu mentor, da pessoa que me cadastrou na Nova Life ou do meu tabulador ou do seu presidente, enfim, você vai você vai escolher colocar no seu plano aquilo que você quer fazer. E a estratégia é como você vai fazer. Eu lembro do meu plano de 90 dias, eu trabalhava o dia inteiro no banco, eu chegava de manhã cedo e eu tive que sair, só chegava em casa à noite porque do banco eu ia para a universidade. Então, no intervalo do almoço, eu comecei a acordar mais cedo para antes do banco já preparar, sabe, revisar a minha agenda que eu já tinha feito quando cheguei em casa no dia anterior. Depois, no intervalo, aproveitava para fazer o que? Acompanhamento. Depois, ligar para as pessoas e promover as reuniões. no final, entre o banco, saia do banco para a universidade, na minha estratégia, estava entregar mil folhetos no farol, na cidade, para vender produtos, que era focado em vender produtos. E quando chegava em casa, eu pegava as mensagens da secretária eletrônica e preparava a minha agenda no dia seguinte. Então, eu tentei isso montado na minha estratégia. hoje é outro mundo, é outra forma, é outro jeito. Aí, quantos eu vou postar, o que vai acontecer, como é que eu vou falar com as pessoas, como eu vou responder e eu tenho que ter tudo isso preparado. E, logicamente, nós precisamos ter o quê? Uma ação diária. O que é uma ação diária? Foco em volume diário, números diários. Então, de ações. Então, hoje trabalha muito com isso. Um, dois, três clientes por dia. qual é o meu foco? Eu tenho que botar logicamente que vai ter dias que você vai ser mais produtivo, vai ter dias que você vai ser menos produtivo, mas o plano de 90 dias, o próprio nome que eu estou falando, são 90 dias, todos os dias, sem, sabe, você sair fora que você tomou a decisão. E por que nós trabalhamos com um plano de 90 dias? Porque eu tenho uma referência. Então, o que eu vou alcançar nesses 90 dias vai fazer com que nos próximos 90 dias eu tenha já uma referência para ajustar, para evoluir, para intensificar as minhas ações, ok? E o principal é entender as promoções e a razão delas existirem. As promoções, gente, elas são, no início, confesso a vocês que eu achava que as promoções eram para Herbalife, ganhar mais dinheiro, Herbalife, faturar mais, Herbalife, é... sabe, você pensava, pô, os caras querem que a gente trabalhe mais e tal. E depois eu descobri que as promoções, elas existem para nós crescermos, para que a gente faça alguma coisa que normalmente não faríamos. Então, essa coisa é entender que as promoções, elas existem em nosso benefício, porque ela é igual para todos. E assim, o que acontece? Quando nós alcançamos uma promoção, significa o quê? Que eu vou vender mais produtos, significa que eu vou recrutar mais pessoas, então eu ganho o prêmio, ótimo, mas eu... houve o quê? Um crescimento. Tem pessoas que muitas vezes chegam muito perto de ganhar o prêmio, nem ganham o prêmio, mas cresceu o negócio, ganhou mais dinheiro, fez muitos clientes, porque ele trabalhou para ganhar a promoção, só não ganhou o prêmio, mas ganhou algo extremamente valioso, que é a quantidade de clientes, a quantidade de consultores, trabalhando para a promoção, ele construiu uma organização. E depois na próxima, talvez ele ganhe o próximo prêmio, mas aí essa movimentação é que faz a diferença. E uma coisa fundamental é entender as promoções. O que é Antônio? O que é entender? Quem pode qualificar? Como pode qualificar? As diferentes formas de qualificar. Então, tudo isso nós temos que ler. Não entendeu? Fale com o seu tabulador, não tenha vergonha de perguntar. Olha, eu vi aqui, mas eu não entendi, eu sou um consultor, isso aqui eu consigo, eu entro nessa promoção também. Então, nós temos que entender. Eu vou passar um pouco aqui para vocês agora, algumas promoções em andamento, mas logicamente isso aqui está em materiais, aí na Herbalife e junto com o seu mentor. Qualquer dúvida que você tenha, você pode tirar essas dúvidas. Deixa eu passar aqui. Então, a primeira coisa é esse desafio incremental. Esse desafio incremental é uma promoção fantástica para esse plano de 90 dias. E eu chegar a incrementar o meu volume significa que quando eu incremento, isso está dando já uma direção de crescimento. Eu vou crescer em relação ao último semestre. Então, nós temos que pensar que essa promoção é para todos os supervisores e níveis de assina. Então, todo mundo que é supervisor, de agosto a dezembro, precisa incrementar o seu volume em 2.500 pontos. Ou seja, aquilo que nós fizemos de março a julho, mesma quantidade de volume somado, eu preciso agora de agosto a dezembro aumentar 2.500 pontos. É muito pouco volume 2.500 pontos nesse período. mas isso aponta para um crescimento, ou seja, vou fazer mais clientes, vou ganhar mais dinheiro e isso é muito bacana. Então, tenha isso como uma meta que faça parte do seu plano de 90 dias e eu não tenho dúvida nenhuma que você vai crescer. E claro que temos os altos produtores que já produziam mais de 27.500 pontos, não preciso incrementar, basta repetir o volume e já vai ganhar. E o que vai ganhar? vai ganhar esse kit influência exclusivo, personalizado, Herbalife, Nutriche, Fora Control. Gente, hoje todo mundo precisa, é uma foto, é um vídeo, tudo que você vai fazer você precisa ter uma luminosidade profissional, imagina. E Herbalife vai mandar algo top para a gente. E qualquer um desses que a gente tem não tem Herbalife, Nutriche, faz total diferença. Para mim, eu estou no mesmo a hora de chegar, de chegar a dezembro e para a gente fechar essa qualificação e todo mundo aqui está realmente ganhando esse prêmio. Todo mundo tem que ter isso porque a sua qualidade das fotos, tudo nas redes sociais vai ser muito mais bacana. Está ok? Então, vamos lá. Aqui tem alguns exemplos da regra de corte. Isso aqui é só para lembrar que o volume envolve todos os consultores ligados a você na sua segunda linha, terceira linha, desde que não sejam supervisores. Se tiver um supervisor seu e ele tem pessoas abaixo pontuando, isso é promoção para ele, não é para você. Então, é aí onde tem o corte. Se eu só posso entender, vale para mim aquelas pessoas que ainda, o volume daquelas pessoas que ainda não são supervisores, tá? no meu grupo, ok? Desde que não exista nenhum supervisor. Promoção de recrutamento. Então, gente, existe aqui, olha só que legal. Logicamente, como é que eu cresci, como é que eu chego a esses níveis de ROIDs? Eu preciso recrutar, eu preciso construir uma organização. Eu entendi isso lá atrás, eu entendi isso quando eu comecei na Herbalife. Eu não tinha muita ideia como é que eu ia fazer, mas eu vi que resultado atrai resultado. E aí, como eu estava ganhando dinheiro com clientes, eu comecei a atrair pessoas para o negócio. Então, quem pode participar? Todos os consultores acima, todo mundo, todo mundo pode participar de uma promoção aberta de agosto a dezembro, tá? E, basicamente, o que é preciso fazer? Todos os novos consultores, aliás, patrocinar no nível 1 dois novos consultores, né? De primeira linha, é importante, em um único mês, tá? Então, dois novos consultores que alcançam individualmente mínimo de 500 pontos dentro do período de qualificação. Importantes, consultores novos cadastrados a partir de agosto, mas também todos os consultores de 2020 que não fizeram ainda 500 pontos, tá? até julho, eles entraram, cadastraram, não compraram produtos ou compraram alguma coisa, mas não fizeram em um mês, nunca fizeram 500 pontos. Eles também entram nessa promoção e vai valer para você ganhar essa mala de viagem esportiva, Nike personalizada, fora de controle, tá? Então, gente, aí tem o nível dois, que no caso seriam três novos consultores e aí ganha mais, além da mala esportiva, um mixer Hanaton Beach personalizado, Erbalife, para fazer aquele shake do jeito que tem que ser. Beleza? E terceiro nível, olha só, quatro novos consultores que façam 500 pontos em um único mês. Antônio, pode fazer 250 no mês, não, é 500 pontos em um único mês, por isso tem Estude As Flares, Estude As Promoções. Vai ganhar todos os prêmios, a bolsa, o mixer e mais essas jaquetas personalizadas, modelo corta-vento, top da Erbalife, então, quatro novos consultores em um único mês. Maravilha? Então, gente, tem aí o patrocínio de novos supervisores, né? Então, também aberto a todos os níveis, tá? É muito fácil entender que quando eu começo a fazer consultores, com 500 pontos que começam a ter clientes são as pessoas, claro, com mais chance de chegar à equipe de supervisores e logicamente é para todos os níveis e o que eu preciso fazer? No mesmo período de agosto a dezembro, logicamente, nós precisamos fazer dois novos supervisores de primeira linha e isso vai fazer com que a gente ganhe esses maravilhosos fones Bluetooth personalizados, a Erbalife é essa mochila esportiva da Nike também personalizada. Então, são prêmios incríveis e essas promoções, desde incremento, novos consultores, novos supervisores, nos levam, impulsionam para a gente alcançar as promoções maiores que nós temos na Erbalife, ok? E também, o que nós temos? Além das promoções desse prêmio, nós temos o fim de semana de liderança, que é o próximo evento, é onde nós temos que focar agora, porque me dá a ver, pô, saí dessa extravagância, Antônio, eu estava sozinho na extravagância, cara, eu queria tanto ter uma organização, olha que oportunidade, 15 a 17 de janeiro, fim de semana de liderança, vai ser, bom, se essa extravagância virtual foi nesse nível, realmente, o final de semana de liderança, a gente já entendeu que os eventos virtuais são demais, né, gente? Então, é assim, eu já fiquei pensando, cara, podia ter posto mais gente nessa extravagância, e olha que a gente trabalhou para colocar gente nessa extravagância, mas eu penso assim, cara, que sorte a gente tem que já em janeiro vai ter um evento desse nível de informação com, cara, com palestrantes incríveis, e olha só o que a Herbalife está trazendo, Vitor Pereira, membro da equipe de presidentes, 30K, esse cara, os maiores treinadores da Herbalife no mundo, eu conheço o Vitor pessoalmente, é um cara que é sensacional, ele é português, tá? Então, vai ser realmente um evento dos eventos, vai ser a grande formação, vai ser nesse evento do fim de semana de liderança de janeiro, tá? Coloque na sua agenda, não perca por nada. E tem as qualificações, primeiro para a equipe TAB, todos os tabuladores, vamos ter uma sessão exclusiva para todos os tabuladores, ou para quem fizer um mês de mil royalties, pode ser nesse plano de 90 dias, você vai fazer um mês de mil royalties, vai qualificar para a sessão TAB, que vai ser realmente o maior ganho que você vai ter nesse nível de formação com o Vitor especial. Ou seja, uma equipe mundial ativa 2020 também qualifica. Vamos ter uma sessão para supervisores ativos, basta fazer três meses de 2.500 pontos de outubro a dezembro, então use as promoções para alcançar essas qualificações também, além dos prêmios, porque, imagina, você ganha o prêmio, ainda qualifica para ter esse nível de formação para, e muito mais além, ampliar a sua visão e desenvolver o seu negócio a Herbalife. E os novos, os supervisores que alcançaram 5.000 pontos no mês, também qualificam para essa sessão. E a sessão geral aberta a todos os supervisores totalmente qualificados e todos os consultores que alcançarem pelo menos 2.000 pontos de volume em três meses de outubro acumulado, tá gente? Não é 2.000 por mês, acumulado de outubro a dezembro, alcançarem 2.000 pontos também qualificam, estarão elegíveis aí a supervisão 2K. Ok? Então vai ser o evento dos eventos top das galáxias e ainda vamos ter para finalizar, para coroar com chave de ouro esse evento da sessão exclusiva com VIP Vitor Pereira aberto a todos os supervisores totalmente qualificados e alcançarem três meses e 5.000 pontos. Esse aqui é aquele creme de la creme, é aquilo que o cara sabe, fica ali, próximo, falando para todo mundo exatamente que ele vai estar ali mostrando os detalhes como realmente para esse grupo de produtores as pessoas podem ir para um patamar muito maior e muito mais rápido. Ok? Muito bem. E agora, ai ai ai, agora a loucura. Style. Gente, o que foi o lançamento desta promoção? A promoção Style. Eu lembro que todas as promoções são incríveis, mas esta, juro, porque, gente, eu não esperava. Quando começaram a falar nível por nível, eu falo, e tem mais, mas e tem mais, mas e tem mais. Então, vamos aqui deixar o nosso mestre da promoção, o cara que realmente é o top das galáxias, membro da equipe que presente 30K Vinícius Popo Júnior, falar novamente para todo mundo aqui, preste atenção e confie, tá? O Black, essa promoção é para todo mundo aqui. Vamos lá. E, gente, vamos lançar aqui as promoções, as promoções mais esperadas, com os prêmios mais esperados, mais exclusivos de sempre, de toda a história da Herbalife. E, galera, o negócio é o seguinte, como é que você está? Você está pronto? Você está preparado? Porque dizem que a gente qualifica para as promoções antes de saber as qualificações, porque a gente decide que vai qualificar para elas. Então, antes mesmo agora de você escutar os prêmios, antes mesmo agora de você escutar as promoções e tudo mais, o que tem que ser feito, você está decidido? Você está totalmente decidido a qualificar para tudo? Galera, por que eu gosto tanto das promoções? As promoções, elas ajudam a gente a fazer mais do que a gente faria. Elas ajudam a gente a falar com mais pessoas, a fazer mais clientes, a fazer mais distribuidores e, consequentemente, crescer dentro do plano de carreira dentro dessa companhia. Então, vamos embora. Está preparado? Are you ready, my friend? Então, qual que é as promoções? Como a gente sabe, final do ano tem o que? Herbalife Style 2020. Não, repete, repete comigo. Herbalife Style 2020. É isso mesmo. Herbalife Style 2020, ladies and gentlemen, com as promoções mais incríveis. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos aí quatro níveis que a gente pode estar qualificando. nível um, ladies and gentlemen. Todo supervisor que fizer outubro, novembro e dezembro o mínimo de três mil pontos, três mil pontinhos, ladies and gentlemen, já vai estar ganhando o primeiro nível dessas promoções do Herbalife Style 2020, que é o quê? Olha isso, olha que demais, ladies and gentlemen. Esse óculos escuro, cara, pensa num óculos style, nesse moderno agora que está utilizando aí, a Loki e companhia, todo mundo utilizando esse tipo de óculos aí. A gente com esse óculos escuro e pensa num modelo bonito aí na parada, não é não, Rodriguinho? E galera, primeiro nível, além de estar ganhando esse óculos LING maravilhoso, ainda vai estar ganhando essa bolsa de couro legítimo, ok? Personalizar a Derbalife, cara, olha só que bolsa. É muito chique, não é verdade? Ela foi pensada, inspirada em design europeu do jeito que tem que ser. Olha só, meu, que aí, muito fácil, muito simples se qualificar, né, com três meses de três mil pontos, outubro, novembro, dezembro, e se você é um distribuidor que completar a sua qualificação agora, no mês de outubro, isso é, se você completa a sua qualificação no mês de outubro, você é um novo supervisor a partir de primeiro de novembro, e fizer mais dois meses de três mil pontos, você também já está totalmente desqualificado. Melhor momento para virar supervisor é agora. Então, ladies and gentlemen, olha só como é que é, muito simples, todos os livros que a gente vai falar aqui, você tem como distribuidor, basta agora, esse mês de outubro, você terminar a sua qualificação de supervisor, isso é, ser um novo supervisor a partir de primeiro de novembro, e depois você faz os dois meses restantes, novembro e dezembro, referente a um nível que você quer qualificar, nível um, três mil pontos, beleza? Vamos continuar que não para por aí? E agora, para aquela galera que quer um pouco mais, que quer trabalhar um pouquinho, dedicar um pouquinho mais, por quê? Porque merece mais, porque está afim dos melhores prêmios. Três meses de quê? O nível dois, vamos lá, vamos comigo, apertar agora, apertar o botão do elevador para subir de nível, nível dois. Ok, nível dois da promoção Airby Lifestyle 2020. Todo supervisor que fizer três meses de quatro mil pontos, vai ganhar, além de ganhar os dois prêmios do nível um, que é esse óculos estiloso, lindo e maravilhoso, e essa bolsa estilosa de couro legítimo, do jeito que tem que ser personalizada, ainda por cima vai estar ganhando o quê? O quê? O quê? Olha só que chique, meu, essa gargantilha, ok, ponto de luz, olha gente, que coisa fina, que coisa chique, do jeito que tem que ser. A minha esposa, eu não perco de jeito nenhum a qualificação dessa para minha esposa, é sua essa gargantilha aí, do jeito que tem que ser, vambora para cima, estou totalmente qualificado já para o nível dois, mas tem mais, tem mais, ladies and gentlemen, e para mim, essa promoção agora é a promoção, eu acredito que todo mundo vai conseguir qualificar, porque está muito fácil, ok, muito simples qualificar, e os prêmios estão simplesmente inacreditáveis, Herbalife Style 2020 nível três, vamos apertar de novo aí, o elevador para subir de nível, vamos subir de nível, subimos de nível, Herbalife nível três, todo supervisor que fizer três meses de seis mil pontos, três meses de seis mil pontos, vai estar ganhando o quê? Vai estar ganhando o óculos, vai estar ganhando a bolsa, vai estar ganhando mais o quê? Olha só, você tem a opção de escolher por duas jaquetas de couro, ok, olha só que linda essa jaqueta de couro personalizada, Herbalife Nutrition, cara, que coisa mais linda, mais style, do jeito que tem que ser, ou você pode optar por uma jaqueta, seja ela feminina ou a masculina e a gargantilha, ponto de luz, cara, olha só que massa, que top, é por isso que eu tenho certeza que essa é a galera, todo mundo aí que está aí nos dois mil e aí vai estar mirando para fazer esses seis mil pontos, trabalhar para fazer um pouquinho mais de cliente para estar qualificando para isso, não é verdade? Mas não para por aí, agora, agora a coisa vai ficar séria, agora o negócio vai ficar realmente do jeito que tem que ser, é o momento mais esperado, vamos embora, vamos embora apertar esse botão do elevador, porque a hora, está na hora de ir para onde? B, B de black, para o black, eu vou para o black, para o black, eu vou, oh! Então vamos lá galera, Ladies and Gentlemen, Herbal Life Style 2020, nível black, essa é para a galera que realmente está focada, está realmente querendo, o que vai ganhar, o que vai ganhar nesse último nível, Ladies and Gentlemen, vai ganhar tudo, todas as promoções, todos os prêmios, vai estar ganhando, nada mais, nada menos, do que o óculos, do que a bolsa, do que a gargantilha, e as duas jaquetas, do jeito que tem que ser, galera, realmente de mal, mas não para por aí, e aí vem para mim agora, a parte que eu mais gostei, além de todos os prêmios, é lógico, galera, quem fizer, três meses, de 10 mil pontos, ok, outubro, novembro e dezembro, está totalmente qualificado, para o nível black, o que vai estar, fora todos esses prêmios, o que vai estar recebendo, olha só que maneiro, a Herbalife, está criando, aqui no Brasil, nada mais, nada menos, do que um comitê, um comitê, chamado, The Black Club, caraca, que chique, vou até repetir, comitê, The Black Club, cara, olha só, o que vai ser, esse The Black Club, é tipo um clube, o que vai acontecer, com esse negócio, quem está qualificando, em três meses, de 10 mil pontos, você concorda comigo, que essa galera está focada, você concorda comigo, que esse pessoal está fazendo, muito cliente, muito subidor, e ajudando esses caras, a realmente fazer muito cliente, então realmente, essa galera está realmente, muito forte na produção, porque não, essa galera, está ajudando, nada mais, nada menos, do que o S&P do Brasil, nas estratégias, e planejamento, ajudar o S&P a tomar as decisões, tem noção disso, o privilégio, que vai ser, fazer parte desse The Black Club, ladies and gentlemen, e o que vai estar ganhando, fora todos esses prêmios, primeira coisa, vai ter uma reunião, ok, lá, na sede da Herbalife, ok, em São Paulo, do jeito que tem que ser, a gente vai chegar na sede lá, para quê? O que vai acontecer nessa sede? Primeira coisa, chegando lá na sede, vai ter um mural, lá na academia de excelência, do jeito que tem que ser, onde a gente vai estar eternizando, ok, a nossa, a nossa entrada aí, nesse The Black Club, do jeito que tem que ser, a gente vai colocar o nosso nome, com a nossa foto, lá na placa, né, e honra essa galera que qualificou aí, nesse style aqui, 2020, do jeito que tem que ser, e não só isso, não se, ah, não bastasse isso, o que que vai ter? Vai ter uma sessão de fotos profissional, igual aconteceu agora, no último summit em Singapura, onde os ganhadores de bônus, e os termos, tiraram essa foto profissional, vai ser realmente do jeito que tem que ser, mas não para por aí, vai ter uma sessão, um workshop interativo, porque imagina, não são tantas pessoas, são pessoas extremamente focadas, são pessoas extremamente na produção, vai ter um workshop interativo, com nada mais, nada menos que Vinícius e Copa de Jânia, e além de Vinícius e Copa de Jânia, vamos ter o Chairman's Club, ele, seis diamantes, né, ela realmente é o meu mentor, é o cara que realmente faz toda a diferença, a nível Brasil, conhecido no nível mundial, o senhor Pedro Cardoso, com a gente, e se não bastasse isso, vamos ter, né, ao vivo, por Zoom, lá, em São Paulo, a presença dele, o distribuidor número um do mundo, desse ano, né, Leon Weisbein, com a gente, para passar estratégias de crescimento, do jeito, cara, só por isso, já valia a pena, trabalhar, para qualificar para esse Black, mas não para por aí, já que a gente vai estar lá, né, realmente do jeito que tem que ser, nesse comitê, a gente vai sair para jantar, nos melhores lugares que existem, no Brasil, né, nada mais, nada menos, já confirmado, no Figueira Rubaiá, né, e mais o outro jantar, que vamos ter, extremamente do jeito que tem que ser, que a gente vai, em breve, estar divulgando onde é que vai ser, e não, para por aí, mas só por isso, já valeria a pena qualificar, mas para mim agora, ladies and gentlemen, para ficar isso, o The Black, para ficar realmente do jeito que tem que ser, onde é que vai, um final de semana, um fim de semana, né, além da gente estar, usufruindo disso tudo aí, o que vai estar acontecendo, nós vamos estar indo, nada mais, nada menos, do que no único, hotel, seis estrelas do Brasil, em São Paulo, nada mais, nada menos do que, o hotel Palácio Tangará, galera, ele é em São Paulo, eu já tive o privilégio, a oportunidade de ficar nesse hotel, e galera, a gente está acostumado a ficar, em muitos hotéis incríveis no mundo, melhor hotel do Brasil, melhor hotel do sei que lá, sei que lá, e cara, eu fiquei impressionado, eu fui nesse hotel, eu fiquei impressionado, desde a hora que você entra, até a hora que você sai, cara, eu acho que, que o nível de tom das pessoas, o tom de voz, é proporcional ao preço da tarifa, né, porque você chega lá na recepção, e a pessoa fala assim, olha senhor, tudo bem, eu vou com as coisas, cara, é impressionante, né, o nível, agora, mais importante do que a gente estar lá, no hotel desse nível, nesses jantares, né, e tudo mais, agora imagina a oportunidade, a oportunidade de estar um final de semana inteiro, com nada mais, nada menos do que Vinícius Copo Júnior, do que nada mais, nada menos do que Pedro Cardoso, e todos os tops produtores do Brasil, você tem noção, do que que vai ser isso, o que que vai ter esse mastermind, além de estar participando, do comitê do S&P ali, do comitê que vai ajudar o S&P, cara, realmente, essa promoção, eu acho que vai, é a promoção nada mais, nada menos, mais esperada que já aconteceu até hoje, em toda a história do Herbalife Brasil, eu particularmente, estou muito focado para fazer agora, nesses três meses, não é para brincar, outubro, novembro, dezembro, chegou o verão, agora todo mundo querendo focar para perder peso, todo mundo querendo focar, ô galera, melhor momento agora, vamos embora fazer, vamos embora fazer o extra, fazer o plus, para a gente qualificar, para esses três meses 10 mil pontos, todo mundo para o Black, beijinho, beijinho e tchau, tchau. Uau! O que é isso, minha gente? Não, 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 pelo amor de Deus, né? Então, gente, olha só, vamos agora à conclusão, deixa eu só, estou aqui ainda, eu já escutei esse vídeo do Vinícius, já essa promoção, na extravaganza, já quantas vezes, toda vez que eu escuto, eu fico doido, e eu, cara, eu fico pensando, nunca tive, nunca vi nada igual, nesse livro nunca vi nada igual, tá? Uma promoção que, você que é consultor, está começando agora, olha só, se esse mês, se há um mês, na história da Herbalife, para você qualificar, supervisor, na sua história, é agora, esse mês de outubro, por quê? você qualifica supervisor, e só basta fazer mais dois meses, da promoção style, e escolhe o nível que você quer, você quer, quais prêmios você quer, ou você quer tudo, você pode, inclusive no Black, tá? Como é que vai fazer isso? Importa, começa o trabalho, foca em criar sua base de clientes, vira supervisor, e tudo pode acontecer, novembro e dezembro, já é supervisor, já decida o nível que vai trabalhar, eu aconselho, mira no Black, porque, gente, eternizar nosso nome, lá na Herbalife, colocar, né, o seu nome nesses tops produtores, uma placa dentro da Herbalife Brasil, fazer parte deste comitê, né, tá ali com esses grandes líderes, com o número um do mundo, você vai estar no número um do mundo, tipo o Leon, sabe, faça o suco aí, essas coisas assim, é inacreditável, gente, eles sabendo, e trocando ideias com esse grupo de produtores, ficar naquele hotel, tá aqui, inacreditável, tá? Então, gente, eu nunca vi nada igual, eu acho que agora, são os três meses mais importantes da nossa vida, são esses próximos 90 dias, para que a gente realmente construa algo, para quem está buscando crescimento, está buscando um novo momento no seu negócio. Então, vamos lá, alguns passos finais aqui, para a gente concluir o nosso plano. Primeiro, tire um tempo para elaborar o seu plano, tá? É comum, isso aqui, principalmente, para quem está começando, o pessoal não está, vai começar agora, decidiu agora na extravagância, que vai fazer um negócio a sério, e tal, então, assim, independente de você estar começando, independente de você já estar no negócio, você tem que parar para planejar, e muitas vezes isso não acontece, porque a pessoa não para, ela está sempre, e vai emendando as coisas. E eu aprendi com o Pedro Cardoso, né? O Pedro, ele falava, ele fala sempre assim, né? Ele fala, tire tempo para planejar, para não perder tempo na execução. Olha que interessante, tire tempo suficiente para planejar, tá? Então, pô, hoje eu vou tirar o dia, vou fazer meu plano, e deixo tudo organizado, materiais, métodos, ferramentas, sabe, tudo já, o que eu vou postar, o que eu vou, tá tudo prontinho, não preciso mais perder tempo, ou pensar como é que eu vou fazer, depois, quando surgir aquela situação. Então, eu já tenho tudo planejado, para os clientes, tudo planejado, como é que eu faço, os consultores, todo o meu plano, os eventos, agendas, promoções, muita coisa, onde é que está a promoção? Ih, eu não sei onde, sabe? Então, tudo pronto para execução. Faça isso, ok? Segundo, fale o seu objetivo, e mostra o seu plano, o seu tabulador, o seu mentor, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a gente faz um plano, e na nossa cabeça, está perfeito, ok? Na nossa mente, está perfeito o plano. porém, muitas vezes, ele não está coerente, e por algumas razões, que a gente ainda não tem habilidade, não tem a visão, né? Para ver se está correto. Muitas vezes, eu faço um plano, e ele, com intenção de alcançar um objetivo, ou uma promoção, e as ações que eu coloquei nesse plano, muitas vezes, o seu mentor vai olhar e vai, cara, com essa ação aqui, você não qualifica com isso aqui, não vai dar, temos que mudar aqui, intensificar, tira aqui, põe mais aqui, e tal. Então, é muito importante, você fazer um plano, e apresentar o seu mentor. Outra coisa, tem pessoas que falam assim, Antônio, você me dá um plano, ou chega para o seu líder, para o seu tabulador, para o seu mentor, para o seu presidente, e fala assim, você pode dar um plano de ação? Isso não funciona. Por que não funciona? Porque não é o plano, quando a gente passa um plano para uma pessoa, normalmente, ela não é aquilo, tudo que ela quer fazer. O ideal é você escolher do que você já viu, não importa se, coloca lá o que você pensa, e como você pensa em fazer, e o mentor ajusta seu plano. Essa é a forma mais eficaz. Eleve seu nível de confiança nos produtos, na Herbalife, e em você próprio. Como eu faço isso, Antônio? Use os produtos da forma correta, use os produtos com mais intensidade, produza mais resultados, sabe? Ah, mas eu preciso ainda eliminar 5 quilos. Não é 5 quilos até o final do ano, é 5 quilos agora, é agora, sabe? O que eu vou fazer para resolver isso já? Quanto mais impactante for o meu resultado, mais eu vou ser atraente, mais confiança eu passo a ter nos produtos, ok? Segundo, aumente seu nível de confiança na Herbalife. Entenda que empresa é essa. Estude a história, escute Mark Hughes, vai ver os vídeos, vai ver os materiais, a extravagância nos trouxe isso. Que empresa maravilhosa, que estrutura, que crescimento. Confie! Quando eu comecei na Herbalife, a empresa estava há 15 anos, em 29 países apenas. E estava, sabe, começando, e a empresa já estava... Naquele ano, alcançou seu primeiro bilhão em faturamento na Herbalife, em vendas na Herbalife, mundial. E eu, cara, eu acreditei naquela empresa, acreditei, cara, essa empresa é séria, os caras estão fazendo uma coisa séria, e eu vou dedicar a minha vida, porque eu preciso ter confiança naquilo que eu estou na empresa para poder avançar. E confie em você. Por quê? Acredite, todos esses líderes que nós vimos na extravagância, todos esses mestres que nós vimos, são pessoas que começaram exatamente como nós. Todos começam da mesma maneira, mas todos tinham as mesmas, talvez muito parecido, as dúvidas, as barreiras, a falta de habilidades, o que essas pessoas têm hoje é o desenvolvimento de habilidades através da prática, o nível de confiança e resultados. E é isso que nós vamos alcançar. Então, acredite, sim, é para você, desde que você tenha motivos para isso. Entre em ação, comece a fazer, não tenha medo de errar, o erro faz parte. Muitas vezes, ah, não comecei porque eu acho que não está, é possível que aquela pessoa me diga, não, não tem problema. Não, é muita gente que temos no mundo. Hoje, o nosso universo não está resumido ao nosso bairro, à nossa cidade. Hoje, nós temos o mundo para trabalhar e o erro faz com que a gente tenha referência do que melhorar. Entre em ação, comece a fazer acontecer e você vai ver que aquilo que não dá muito certo é a base que nós precisamos para crescer e o ponto de referência para evoluir. conecte-se 100% no sistema de informação e formação. Atenção, são duas coisas diferentes. Informação é o que nós temos hoje, sabe, de todo lado. Pega o meu celular, informação. Abre o meu computador, informação. Liga uma TV, informação. Assista um treinamento, informação. mas a formação é o que nós vamos fazer na prática com aquela informação. Então, sempre, eu gosto muito dos treinamentos da Herbalife. Vou falar por quê. Tem muita gente no mercado aí hoje trazendo informação, tá? Mas só que são pessoas que não fazem aquilo na prática, que não vivem naquele mundo. E quando você fala do que o outro acha que é o certo que ele quer fazer, mas na verdade a pessoa nunca fez, eu prefiro assistir treinamento dos líderes da Herbalife. E nós temos um, sabe, aí um centro de treinamento da Herbalife incrível, infinito em termos de informações. Tivemos agora os melhores na extravagância, mas continue aprendendo e formando e sendo formado pelas pessoas que realmente fazem acontecer. Então, entre no sistema do seu grupo, pergunte ao seu líder quais são os treinamentos que eu tenho que estar, estejam todos, não escolha, tudo é importante, se sair uma flyer é importante, ah, mas esse é para que esteja lá, todos os treinamentos são importantes e está, ok? Conecte-se 100% e saiba onde colocar as pessoas e o que promover a elas. É um cliente, o que eu promovo? Qual é o tipo de treinamento que eu promovo para cliente? Qual é o tipo de apresentação? É uma pessoa que está interessada no negócio? É um cliente que está insatisfeito e eu vou poder... Qual é o tipo de apresentação que eu vou encaminhar e vou promover para esse cliente? Então, tenha isso tudo muito bem organizado no seu plano e para isso, a Arbalife tem aqui um mapa dos eventos que nós temos aberto online para o Brasil inteiro, toda segunda-feira a Hora Saudável, depois nós temos a academia que está acontecendo sempre às 21 horas para hoje o doutor Nataniel Vionis, que é incrível, é a oportunidade de a gente colocar todos os clientes sempre, toda segunda-feira já tem que estar na sua agenda, a academia é a nossa formação como profissional Arbalife aqui que nós vamos profissionalizar e também associada ao sistema de cada grupo dos seus presidentes, dos seus tabuladores, esteja no sistema online também da sua organização, dos seus uplines, né? E sempre a Arbalife está nos trazendo, nós temos aqui um comitê que sempre está desenvolvendo treinamentos e apresentações, como no dia 18 nós temos uma apresentação da Arbalife, então é a oportunidade para botar muitos clientes, muitas pessoas que já estão tendo resultado com os produtos e pessoas que buscam uma oportunidade nesta apresentação. Dia 25 nós vamos ter o Life Evolution, que é um evento onde nós vamos ter muito reconhecimento a nível Brasil, vai ficar impressionado com os reconhecimentos e vamos ter uma explicação do plano de marketing de forma que todo mundo entenda 100% do plano de marketing para poder crescer e tirar proveito e logicamente no dia 8 do 11 é o próximo workshop de supervisor, então todo mundo qualificar esse mês supervisor, além de entrar nessas promoções todas, além de ter todos os benefícios do nível de supervisor, ainda vai ter essa incrível formação. Ok, gente? Então, basicamente, era isso que eu tinha que passar para vocês hoje, tá? Eu estou muito, muito entusiasmado com esse momento da Herbalife, eu tenho certeza que esses próximos 90 dias vão ser os melhores dias da nossa vida, vamos alcançar resultados incríveis e avançar sempre ao próximo nível. Espero que você alcance o que você busca, esteja muito feliz com a Herbalife, parabéns por estar aqui nessa formação e nos encontramos aí nos próximos eventos. Tchau, tchau. A world that's drowning in disease and economic burden and we have and we have an army of gifted, knowledgeable, talented, passionate, committed distributors who are helping to change the world. Leadership is a privilege. Leadership is a journey. When you call yourself a leader, you recognize that you are responsible for the destiny of others. that's the heart and soul of Herbalife. Distributors connected to their community in such a unique way have immense credibility in that community and allow them to inspire their community to do better. What I saw was hope and I see that in all the clubs. This is about people with heart who care about their community and they continue to build a community. We connect with the community and you look at a fitness club, you look at the nutrition clubs, you look at all the ways that we can bring our products out there but it's not about the product. It's bigger than the product. I see people who are obese and had nothing to do and they partner with Herbalife and they start this fitness club and now there's hundreds of people like them in there and they come in and they have their shakes, they exercise, they form social networks, they help each other, they get jobs. I was like, wow, when I was Surgeon General, if I could partner with Herbalife, I could have really changed the world. Remember that, don't think small, think big, think world, think that you can change the world. As we do all of this, we're building a brand. A brand is our identity, it's how the rest of the world sees us and the brand is really based on our ethics, our values, and our integrity. Leaders lead with integrity. Integrity is simply doing the right thing when nobody else is watching you. If you set the bar high and you say, I will not go below this bar, this is how I'm going to present my products, this is how I'm going to interrelate with the customers that I have the privilege to serve, it will be at the highest level all the time. In doing so, you build your brand, you become a very credible authority in your community, but you also build a brand of a company. That's a global company and it works together. When you hear people say, herbal life, you want them to think, wow, best company, best people, best products, best opportunity. if you set the standard high and never drop below that bar, then we all move forward together as a team. We are a company with the potential to change the world. So let's go change the world, folks.